Noitavas de final da Copa Sul-Americana, depois de perder o primeiro jogo por 1 a 0, o Bahia recebeu o Atlético Nacional de Medellín, da Colômbia. O Bahia precisava vencer o Atlético Nacional de Medellín, da Colômbia, por uma diferença de dois gols ou mais para ficar com a vaga. A zaga do time colombiano estava bem disposta a ajudar. Olha o vacino que deu Helder de frente para o gol! O capitão Merria dominou mal e Helder não perdoou. 1 a 0 o Bahia com apenas 4 minutos de jogo. Já a defesa do tricolor estava ligada. Olha a cabeçada Marcelo Lomba! E em outra falha da zaga colombiana, William Barbell teve mais uma chance. William Barbell na entrada da área bateu, pontinha de dedo! No segundo tempo, Marcelo Lomba seguia salvando o Bahia. Cárdenas foi outro que poderia ter empatado o jogo se não fosse o goleiro. Antes do fim da partida, ainda deu tempo de Marcelo Lomba defender mais duas. Sai do gol, Marcelo Lomba! Uma com o joelho. Para garantir a vitória do Bahia e a disputa nas quartas de final, nos pênaltis. Souza perdeu o segundo para o Bahia. Mas Marcelo Lomba defendeu em seguida o de Cárdenas. Fabrício Lusa também parou na defesa de Armani. Dessa vez, Lomba não conseguiu pegar a batida de Uribe. Fael até marcou o seu. Mas Bernal garantiu a classificação do Atlético Nacional de Medellín para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Obrigado. 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 Obrigado.